Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo de hoje, eu quero te dar umas dicas, você que já está fabricando aí o seu produto, que está comercializando, ou você que vai começar a fabricar para poder estar comercializando, quero te dar algumas dicas sobre vendas, sobre custo, sobre você calcular o custo. É uma dica muito importante para você que quer trabalhar nesse segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário, tá? Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora, é um vídeo todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Acabou de se inscrever, vai aparecer o sininho, eu sei, clica no sininho para você ser avisado quando está chegando um vídeo novo aí no nosso canal e realmente com conteúdos de valor, tá? Nós da Casa do Sabão temos compartilhado conteúdo de valor, que tem ajudado milhares de pessoas. Nós já estamos com o nosso curso em 24 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Se você quer fazer o nosso curso completo e aprender a fazer esses produtos maravilhosos que estão aqui, os que estão aqui atrás de mim, são mais de 100 formulações de produtos que nós já comercializamos, né? Já há mais de 10 anos, que nós colocamos no nosso curso e ensinamos nossos alunos e já tem milhares de alunos que criaram aí o seu negócio próprio, criou a fonte de renda, trabalhando em casa, né? E possibilitando aí o seu tempo, possibilitando aí uma renda maior do que quando ele trabalhava de empregado. São milhares de pessoas, são milhares de pessoas. Isso aí nos deixa muito felizes na Casa do Sabão. Se você quer fazer o nosso curso, ainda continua com 30% de desconto. Essa promoção que a gente vai encerrar com ela a qualquer momento, tá? A qualquer momento a gente vai encerrar essa promoção, 30% de desconto. Estamos segurando ela um pouquinho por motivo da pandemia, né? Muitas pessoas estão precisando criar fontes de renda e muitas já têm criado. Mas a qualquer momento nós vamos encerrar com essa promoção. 30% de desconto e você ainda pode dividir até 12 vezes no cartão, tá? Aqui embaixo tem o nosso WhatsApp, tem também o nosso site. Para você tirar qualquer dúvida, é só você... Tem várias, né? Várias informações no nosso site. Mas se você quiser tirar mais qualquer uma dúvida, é só nos mandar uma mensagem aí no nosso WhatsApp, tá certo? Na Casa do Sabão. Aqui, ó, eu tenho aqui hoje esse detergente para lavar louça. Esse aqui é uma criação, nós que desenvolvemos, nós da Casa do Sabão que desenvolvemos esse detergente. É um detergente alcalino pH 8 que nós fornecemos para hotéis, churrascaí e restaurante, tá? Hoje mesmo tem uma entrega grande para fazer desse detergente aqui em um restaurante, tá? É o detergente alcalino pH 8. Aqui nós temos o sabonete líquido perulado, o da erva doce, ó. Maravilha de sabonete. Sabonete líquido perulado da erva doce. Hoje também tem uma entrega desse sabonete. Desinfetante do bambu. Está aqui. Esse desinfetante é um desinfetante maravilhoso para escritório, né? Lugar que a pessoa quer que fique com cheirinho suave, mas não aquele cheiro muito forte. É o desinfetante de bambu. Também tem uma entrega dele para fazer hoje. E aqui tem o nosso sabão líquido tipo Homo. Esse nosso sabão líquido tipo Homo, que ele não perde nada para as marcas mais conhecidas, as marcas mais famosas que tem no mercado, tá? O nosso sabão líquido tipo Homo. Algo realmente maravilhoso. É sobre esse sabão líquido tipo Homo, que eu vou estar fazendo uma soma aqui para você poder entender, tá? É muito importante você fazer o preço de custo. Por que é importante você fazer o preço de custo? Para você saber qual é o seu lucro. E se você está compensando se você trabalha com aquele produto, se está compensando o seu lucro, ou se você está tendo prejuízo. Então é importante você fazer o preço de custo. O preço de custo. Esse sabão líquido aqui tipo Homo, eu fui em três supermercados olhando valores de uma marca mais barata que tinha. Mais barata que tinha. Estava R$24,90. R$24,90. Aqueles galãozinhos de três litros. Esse foi o mais barato que eu encontrei. R$24,90. O mais barato que eu encontrei. Esse nosso aqui, o que você tem que fazer? Vou orientar para você. O que você tem que fazer para você fazer o custo de um produto como esse? Primeiro, você tem que ver quantas matérias-primas vai nele. Esse aqui vai sete. Sete matérias-primas, tá? Contando com a água. Sete. Certo? Aí você tem que pegar o valor de cada uma delas que você paga, por quilo ou por litro, e você dividir aí em quantos ml que você usou na formulação. Certo? Você pega aí e divide em quantos ml. Por exemplo, você usou, uma comparação, você usou 800 ml de lauril. Certo? 800 ml de lauril. Quanto você pagou no litro daquele lauril? Ah, você pagou R$12,00 no litro do lauril. Então, você tem que pegar aquele um litro de lauril. Você gastou 800 ml, você tem que ver quanto você pagou nos 800 ml. Então, é simples de fazer. Calculatura na mão, você vai fazer essa conta. Certo? Certo, lauril. Aí você vai pegar outra matéria-prima. Amida. Quanto você pagou no litro daquela amida? Ah, eu paguei R$30,00 no litro da amida. E eu usei 100 ml. 100 ml. Então, quanto que eu paguei naquele 100 ml? É fácil de fazer. R$30,00. Você pagou em 1.000 ml. É um litro. Você pagou R$30,00. Então, em 100 ml, sai o quê? R$3,00. Você entendeu? R$3,00 cada 100 ml. Você pega aqui, é fácil de fazer. Aqui, você pega os R$3,00. R$3,00 vezes 10. Que é 10 vezes o 100 ml, certo? Vezes 10. É igual a R$30,00. Então, R$3,00 sai cada 100 ml dessa amida. Então, se você gastou 100 ml, então você gastou R$3,00 de amida naquela formulação. Aí você pega todas as formulações, somando uma por uma, certo? É custo. Você tem que ter um trabalho para você ter um benefício lá na frente. Sem trabalho, sem sacrifício, você não tem benefício. Lembra desse ditado? Ah, não quero quebrar a cabeça comigo e tal. Não, você tem que quebrar a cabeça. Então, o ponto é esse. Você fazer o preço de custo, certo? Outro ponto. Você tem que pesquisar a matéria-prima. Você não pode ir comprando de qualquer fornecedor. Você tem que pesquisar a matéria-prima de qualidade e bom preço. E a maior parte dos fornecedores, quanto mais material você compra, mais o preço cai. Então, procurar comprar em quantidades maiores, quando você já está fabricando para comercializar, o preço cair. Então, esse é um ponto importante, você pesquisar fornecedores. No nosso curso, a gente entrega uma lista com os maiores fornecedores de matéria-primas do Brasil, dentro do nosso curso, para você ligar e cotar. Não tem como eu chegar e falar para você, ah, não, aquele lá está o mais barato. Não, hoje ele pode contar, amanhã não pode contar. Então, essa pesquisa, você tem que fazer essa pesquisa. Ligar, mandar mensagem. A maior parte deles tem WhatsApp dentro do site. Você anda no site, pega o WhatsApp. Você vai pesquisar, ver quanto que está ali naquele, a amida, quanto que está o ácido fônico, quanto que está o lauril, quanto que está o cloreto de benzalcônico, quanto que está o nepagim. Você tem que pesquisar. Aí, naquele que está mais barato ali, você compra o outro que está mais barato, você compra o outro produto e assim vice-versa. Então, esse trabalho, esse sacrifício você tem que fazer, para você ter o benefício lá na frente. Então, aqui, o nosso produto, ele vai sete matéria-prima. Eu somei uma por uma delas, certo? Eu somei uma por uma delas e eu tive um custo, um custo total nesta formulação da receita, da formulação desse sabão líquido. O tamanho das receitas pequenas que eu estou fazendo aqui, é o que a gente ensina o nosso aluno. Nós ensinamos eles primeiro com receitas pequenas, que em cima sempre de 10 litros de água, para facilitar o início de cada aluno, depois ele fabrica em grande escala, é só multiplicar. Então, deu um custo de R$23,55. Então, essa formulação, que ela tem um custo de R$23,55, ela dá 11 litros de produto. Então, vamos pegar aqui, os R$23,55 dividido por 11. Vamos ver quanto que a gente tem um custo por litro, é igual R$2,14. R$2,14 é o custo por litro, viu? Por litro, certo? Eu vendo a R$5,00 o litro. R$5,00 o litro. Então, se eu vendo a R$5,00 o litro, o galãozinho de 3 litros, de 3 litros igual a aquele do mercado, sai por R$15,00. R$15,00. Certo? Enquanto o deles está R$24,90. Olha a diferença de custo. Olha a diferença de preço, né? De venda. Agora, esse aqui de 5 litros, eu vendo por R$25,00. R$25,00. Esse 5 litros. Enquanto o deles de 3 litros, está saindo quase R$25,00. R$24,90. Entendeu? Então, eu vendendo ele desse preço, olha o lucro que eu tenho, tá? Vamos ver o lucro. Eu vendo ele por R$25,00. Certo? R$25,00. Nesse 5 litros, eu gasto, eu tenho um custo de R$2,14 por litro. Então, eu venho aqui, R$2,14 por cada litro, vezes 5,00, que é 5 litros, certo? É igual a R$10,70, certo? O produto, R$10,70, mais R$1,50 da embalagem, mais R$1,50 da embalagem, R$10,70, eu tenho um custo de R$12,20. R$12,20, certo? E eu vendo ele por R$25,00. Ó. R$25,00. É igual. Eu tenho um lucro, eu tenho um lucro nesse produto aqui, já tirando o custo da embalagem e de toda a matéria-prima, eu tenho um custo, eu tenho um lucro nele de R$12,80. Esse é lucro. R$12,80. Esse é lucro. É lucro. Aí a pessoa fala assim, ah, mas é, e aí o marketing e tal? Não, não estou colocando isso, estou colocando matéria-prima, embalagem e a venda, certo? Não estou envolvendo, é a logística. Aí logística, cada pessoa tem uma logística, né? E aí não dá para calcular a logística, só cada um calcula a sua, né? Mas aí, incluindo matéria-prima e a embalagem, eu tenho um lucro de R$12,80. R$12,80, num galão desse aqui, ó. Num galão desse, de 5 litros, certo? Um galão desse de 5 litros. Então, na receita de 11 litros, na receita de 11 litros, que eu vou pegar aqui os 12, eu comentei multiplicar por 2, vezes 2 é igual. Eu tenho um lucro, não contando 1 litro, tá? Contando só 10 litros. Deu 11, vou contar só 10, deixar o outro litro também para alguma despesa adicionais. Mas, eu tenho um lucro nesta formulação, nessa formulação que eu gastei R$23,55, eu tenho um lucro livre de R$25,60, nessa formulação de 11 litros. Compreendeu? Se você não conseguiu compreender, deixe seu comentário aí embaixo, que eu mando para você alguma sombra, para poder te ajudar. Tá certo? Deixa aí o seu joinha e compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Essa é a dica que eu tinha para você hoje, a casa do sabão. É importante você fazer essa parte, para que você possa ter bons lucros. Tá certo? Fica com Deus e até o próximo vídeo.